Tô ajeitando tudo aqui, o altar, o nosso ambiente, já temos incensos, vela, o mantra de Maria Madalena tocando, então eu tô me ajeitando aqui, boa noite, espero que dê certo essa gravação, daqui a pouco a gente vai começar o estudo desse livro de Maria Madalena, História, Tradição e Lendas, da editora Paulus, da autora Vilma Stiegel de Tomás, esse livro maravilhoso baseado em pesquisa, uma dissertação de mestrado, muito maravilhoso, a gente vai aprender juntos e juntas sobre Maria Madalena, ontem eu comecei, mas foi muito breve, eu comecei, eu li o índice, as contracapas e comecei só o primeiro capítulo e hoje eu vou retomar, a gente vai começar do início do primeiro capítulo e depois eu vou postar os vídeos de ontem também, pra quem quer fazer a jornada desde o início e então daqui a pouco a gente começa, então vamos preparando ali, preparem o seu altar, preparar o seu ambiente, o seu rezo, a sua presença, se você tiver com sono ou precisando dormir, pode só escutar, se desejar e depois vai ficar gravado ou pode entrar assincronamente depois também, em qualquer linha do tempo e sintonizar com esse momento aqui agora. Então eu vou encher minha garrafa de água, pegar minhas medicinas, tá tudo aqui, mas eu vou ver se falta alguma coisa e daqui a pouquinho a gente começa, daqui cinco minutinhos a gente começa a leitura do livro e vamos conversando sobre ele, tá bom? Até já, vou deixar gravando aqui, a musiquinha tá rolando, vou aumentar um pouquinho, daqui cinco minutinhos eu volto. Tchau. 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 Pronto. 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 Avisei no grupo que a gente está ao vivo. Como será que eu faço para mandar o link do ao vivo? Será que dá? Bom. Pronto. 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 Amém. 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 Bom, bora lá, então. Deixa eu ver só se eu consigo tirar o barulhinho da saca aqui. Vou ficar ficando. Enrolou, né? Vamos lá, minha gente. Gente, a gente tá em cerimônia desde... Acho que desde as... É, desde as 4h20, basicamente. Por aí. Das 16h e pouco aí. Abrimos a cerimônia de Santa Maria. Tem os vídeos. Aqui ainda não deu tempo de postar tudo. A gente vai postar até com pouca edição nesse primeiro momento. Bem no flow, bem na pureza, bem do jeito que é mesmo. Aliás, esse é o nosso estilo. Vai ser sempre assim. Mas a gente vai ser mais pontual, né? Por exemplo, pra começar o estudo sempre às 22h22. Mas hoje realmente não foi possível. Sinto muito por isso. Bom, eu sou a Carol Steiner. Pra quem não me conhece, a Impulso Eco, essa manifestação coletiva de Maria Magdalena. Tem toda uma história que a gente vai contando aos poucos. A gente tá preparando uma série de episódios dessa nossa caravana, dessa nossa série. E uma série de temporadas, que são ciclos lunares. Cada ciclo lunar vai ser uma temporada da nossa série. E hoje a gente tá aqui, então, no segundo dia do segundo ciclo lunar. Que é justamente para... Vou abaixar um pouquinho o som aqui. Justamente para essa manifestação coletiva da consciência de Maria Magdalena. O coletivo somos Magdalena. Porque assim como a consciência crística é coletiva, a consciência da criação originária de Deus, Deusa, é uma consciência coletiva. Da qual nós, nos fractais, a consciência de Magdalena é uma consciência coletiva. Assim como eu sempre disse, desde o início que eu intuía o que era o Impulso Eco, não sabia bem. Eu sempre falava e falo. É uma consciência coletiva. Então, é uma jornada pra gente fazer... Trilhar juntos esse caminho de Maria Magdalena a cada ciclo lunar. Então, como eu já falei, hoje estamos no segundo dia do segundo ciclo lunar. Estamos na fase da lua minguante. Então, estamos no momento de minguar, de deixar ir o velho, de ressignificar, de abrir espaço e regenerar. Regenerar dentro e fora o tempo todo ao mesmo tempo. É sempre tudo dentro e fora ao mesmo tempo. É individual e coletivo, junto. Esse é o caminho. Então, como a gente está em cerimônia aberta desde... São agora 23 e 23, ó. 23 e 23, exatamente. 3, 2, 3, 2, 5, 5, 5, 5, 10, 1, né? Um inteiro, a unidade, ó. E a gente... Ah, a gente está em cerimônia desde então. Então, eu estou sem a Santa Maria aqui agora. O Marcelo está chegando ainda do trabalho. Aí ele faz pra mim, porque senão eu ia demorar muito pra entrar aqui. Mas estou consagrando esse tabaco orgânico. Eu estou sem o tabaco pro cachimbo. Então, eu não estou usando o meu cachimbo hoje. Mas estou consagrando aqui no culto mesmo, tabaco orgânico. E a gente já vai começar a leitura do livro, então. Então, enquanto eu consagro aqui, vou chegando com vocês. Eu não estou vendo, tá? Se alguém estiver falando alguma coisa no chat. Nem sei se tem alguém acompanhando ao vivo. Talvez nem tenha, porque eu atrasei muito, né? Mas vamos lá. Vou contar um pouquinho de ontem. Vou abaixar mais um pouquinho no nosso som aqui. Então, ontem, eu estou assim, querendo muito degustar esse livro com vocês, né? Eu ganhei esse livro da minha prima Regina. Eu já falei, eu contei essa história várias vezes, em vários outros livros. Uma prima, uma bruxona. Eu ganhei esse livro no último dia. No dia 30 de abril, dois dias atrás. No último dia do primeiro ciclo lunar. Que foi um ciclo de auto-iniciação na consciência de Maria Magdalena. E foi, tem sido, né? Uma verdadeira jornada. Pra mim, e é pra cada um de nós. E cada uma de nós. E cada uma de nós. E, então, foi um símbolo, né? Dessa minha auto-iniciação, desse caminhar. E é interessante, porque, também já falei isso algumas vezes, eu venho sentindo essa criança de Maria Magdalena, mais recentemente, com força, né? Sempre senti uma criança, sempre senti essa qualidade feminina, que é a impulso eco. Mais recentemente, que eu intuí que é a impulso eco. Até então, eu chamava de o impulso eco. Mas é a impulso eco. É uma consciência coletiva. Consciência ecossistêmica. E é nessa frequência de Maria Magdalena. Numa frequência feminina. É uma consciência ecossistêmica. Que tem o feminino masculino sagrado, integrado. E pleno de votos. Mas tem uma qualidade feminina. Mais acolhedora, amorosa. Ritmada. Tudo é feito muito no fluido. Por isso que, sim, a gente tem compromisso com horários e tudo. Mas tem essa fluidez. Aceitar o que é, como é. Estar no momento presente. Em atenção plena. E fluir com a vida. Fluir com o universo. Bom, falei demais. Então, eu vou retomar. Como a gente vai iniciar de novo do primeiro capítulo. Depois assistam o vídeo de ontem, onde eu li todo o sumário do livro. É uma jornada. É uma travessia incrível e linda. Vai ser demais. E não é nem o primeiro capítulo, na real, que eu estou lendo ainda. É o prefácio. E eu vou começar de novo. Prefácio. O prefácio foi escrito pelo padre Marco Ivan Rucnico. Maria Madalena Maria Madalena é, certamente, depois da Mãe de Deus sempre virgem, a mulher mais agraciada do Novo Testamento. Trata-se de uma figura excepcional. Tanto que, imediatamente, se tornou a imagem da humanidade nova. Isto é, da comunidade eclesial. A humanidade redimida no Filho de Deus. Maria de Magdala, como primeira testemunha e primeiro apóstolo enviado pelo Senhor para seus próprios discípulos, contém uma mensagem totalmente única. A arte dos cristãos, de início, aparece praticamente nos cúmulos, que é exatamente o lugar onde Maria recebeu sua missão do Cristo ressuscitado. Onde o mundo silencia, os cristãos começam a falar. A chave da leitura que Maria Madalena nos deu é a do amor, que é o caminho do conhecimento. A Igreja se tornará expressão da verdade compreendida como a vida que não termina com a morte. Porque Maria é enviada pelo Cristo ressuscitado para testemunhar e proferir o anúncio de uma existência nova. O livro de Vilma Stigal de Tomaso mostra indiretamente passagens extremamente significativas e problemáticas. Desde a arte dos cristãos como expressão da vida eclesial, ou seja, experiência da vida nova recebida gratuitamente no batismo, daquela vida filial e de comunhão que envolve até mesmo a criação. Podemos dizer que Maria Madalena é tratada de maneira espiritual, isto é, como uma comunicação direta da verdade do Evangelho e de sua vida. Com a época moderna, com o Renascimento, a imagem de Madalena começa a mudar fortemente e a tônica começa a mudar para ela. Ainda mais devido à ignorância e superficialidade bíblica, uma série de elementos de identidade enganosa começa a ser aplicada. Assim como é tratada a visão da existência humana em relação à morte, ocorre o mesmo com a figura de Maria Madalena. Enquanto a experiência fundamental do cristão é a nova vida, ou seja, a ressurreição batismal, Maria Madalena também na arte aparece como a principal testemunha dessa verdade. Quando a igreja alcança um nível de institucionalização, de tal modo que não é seguro que todo cristão tenha realmente consciência da novidade da vida, de renascer batismal, então prevalece simplesmente a experiência humana, que pode ser de impulsos idealizadores ou moralizantes, que, de qualquer modo, não podem transfigurar a existência do homem. Se nos detemos ao humano, apenas ao humano, a figura de Maria Madalena é traída, porque ela é uma figura que pertence à humanidade divina de Cristo. Madalena pertence à humanidade divina de Cristo. Ontem a gente parou aqui com essa profunda frase, né? Enfim, o conteúdo espiritual, a mensagem antropológica da visão enraizada na experiência eclesial, começa a se distanciar até desaparecer. Portanto, é extremamente importante e enriquecedor realizar uma pesquisa artística sobre essa mulher, sempre com estrito rigor, o objetivo de trazer à tona a autenticidade, a grandeza e o brilho dessa figura tão significativa na primeira igreja. Portanto, numa época em que a cultura majoritária certamente não é batismal, há um particular significado em enfrentar esse trabalho. Nossa autora teve a coragem de iniciar uma busca completa, folheando os vários traços, leituras e representações que Madalena sempre inspirou ao longo dos séculos. O resultado é um trabalho muito pontual, um trabalho que revela, além do conhecimento preciso e fundamentado que emerge, um percurso de fé, um estudo sincero e apaixonado por essa mulher, do desejo de coração que resta a cada um, a cada uma e a cada uma, ser chamado pelo Senhor, pelo seu próprio nome. É lindo, né? Por isso que é uma manifestação coletiva da consciência de Maria Magdalena. É a gente trazer essas informações à luz da nossa consciência e vivenciá-las, corporificá-las com fé, com confiança, com desprendimento, com desapego, com fluidez, com amor, luz, alegria, dança, régua. Maria Magdalena é uma figura pascal e esponsal, que nos abre para a nova criação. Os traços marcantes emergem precisamente do encontro decisivo com o Senhor, descrito no evangelho de João. Era o primeiro dia, João 21, versículo 20, parágrafo 1, é isso? Não é parágrafo, né? Enfim. O dia em que tudo concorda, tudo é contemporâneo, tudo é aberto a tudo, tudo é interpretado com tudo. Dizer que era de manhã e ainda estava escuro, lembra imediatamente a imagem do cântico dos cânticos, da noiva que procura o amado por toda a noite. Maria Magdalena vai ao sepulcro, tem um clima de amor que certamente corresponde à nova criação, mas mesmo em sua generosidade e amor, ainda não alcançou a maturidade pascal, gostaria ainda de entreter o amado. A maturidade pascal, o que será a maturidade pascal a qual esse padre se refere? Para mim, ressoa, que Páscoa, o que é Páscoa? Páscoa é passagem, né? A gente pode pensar como uma passagem de um estágio de consciência para outro, de um nível de consciência para outro. A Páscoa é o renascimento, renascer em Cristo, renascer em Madalena, renascer nessa consciência coletiva viva da luz e do amor, da fonte originária, do nosso DNA originário, humano originário, de pura luz e amor. Então, essa maturidade pascal, acredito e sinto que é essa maturidade de realizar essa passagem e agir, ser, a partir dessa nova consciência, a partir dessa passagem para um estágio de consciência mais elevado, essa passagem, essa ascensão, para que a gente possa encurar, manifestar e agir com essa consciência, manifestando a quinta dimensão aqui em Gaia, aqui e agora. Então, voltando a essa trechinha, né? Que foi bem profunda. Maria Madalena vai ao sepulcro em um clima de amor, que certamente corresponde à nova criação. Mas mesmo em sua generosidade e amor, ainda não alcançou a maturidade pascal. Ela gostaria ainda de entreter o amado, amado com A maiúsculo, né? O Cristo. A pedra rolada não a faz pensar imediatamente na vida, na libertação, mas na morte. Pensa que alguém o tenha tirado. Maria ainda não compreende que a pedra rolou por nós, para que possamos ver que o Senhor já passou. Sua Páscoa, Êxodo, está completa. Aquele que vive sua própria vida no amor do Pai, isto é, como um dom de si, passa pelo véu que é rasgado e entra no santuário. É por isso que Jesus lhe dirá, não me retenhas. O encontro de Madalena com o Cristo ressuscitado nos diz como ainda podemos entender mal e pensar em voltar à vida de antes, ao invés de ir além. Pensar em voltar à vida de antes, ao invés de ir além. A gente, às vezes, tipo, beia, né? Está mais apegado, mais nosso desconforto. A gente é natural, é humana. Da natureza humana, a gente tem dois medos básicos diante do desconhecido. O medo do ataque e o medo da perda. Isso segundo a psicologia social puxoniana, do Henrique Pichon-Rivert. Medo do ataque e medo da perda. Isso é natural, é humano. Então, muitas vezes, essa coisa da gente tender, mesmo já tendo tateado uma fagulha de consciência elevada, mais elevada, algo novo querendo emergir, diante das dores do mundo individuais e coletivas. Então, a gente sente um chamado para essa nova consciência, para essa passagem, para esse novo estágio de vida e de consciência. Mas, muitas vezes, a gente não tem, muitas vezes, a fé suficiente, a confiança suficiente para dar o passo e para agir, para ser, para realizar no mundo a partir dessa consciência. Então, como ele fala aqui, o encontro de Madalena com Cristo ressuscitado nos diz como ainda podemos entender mal e pensar em voltar à vida de antes, ao invés de ir além. Porque Madalena, ela ainda não tinha essa maturidade pastal, então, quando ela foi ao seu futuro para encontrar Cristo, ela queria encontrá-lo, de fato, de caminho. movida por esse amor, essa paixão até, esse amor de homem e mulher, para encontrar esse amado, esse ser amado. Então, ela queria voltar para a vida de antes, a vida do apego, de estar junto na vida material, sem aceitar a passagem que ele tinha feito, o passo que ele deu conscientemente, intencionalmente, de morrer no físico, de fazer essa passagem, para, de fato, ser o Cristo, fez a passagem para que ele pudesse ser a partir de uma estágia de consciência mais elevada. E que é o caminho proposto para Madalena, quando, ao invés de ir ali chorar, o amado, a morte do amado no sepulcro, ela pudesse, estava sendo convidada, iniciada, para esse desapego, essa aceitação plena, e, ao mesmo tempo, essa inclusão, esse pertencimento, mantê-lo pertencente, manter essa energia do Cristo pertencente, incluída, sem querer voltar atrás, aceitando como é, aceitando que o caminho evolutivo é isso. A vida é feita de ciclos, a evolução é ciclo, então, as passagens são necessárias, as águas precisam que o uso, a vida está em movimento, o cosmos está em movimento, tudo está em movimento, dentro e fora de novo, o tempo todo. bom, então, ela gostaria de retê-lo, mesmo morto, precisamos mudar nossa maneira de pensar, a Páscoa, inevitavelmente, nos coloca em outra dimensão, agora existe uma humanidade, verdadeiramente nova, agora existe uma humanidade, verdadeiramente nova, você acredita? Eu acredito, e eu estou vivendo isso na minha vida, manifestando, a partir do meu coração, da minha consciência, do meu amor, da minha luz, Deus sou, manifestando, e eu estou me sentindo guiada, por uma galena, a fazer, a expressar, a ser. Não podemos mais voltar para a casa da mãe, como sugere o cântico dos cânticos, agora é hora de irmos para a casa do pai, meu pai e vosso pai, é isso que Maria deve compreender, ela ainda não associou, que a esse amor tão forte, que quer possuir, em todo amor, no começo, existe esse desejo de posse, deve se tornar um amor pascal, um amor que inclui um sacrifício de si, sacro ofício, o ofício sagrado, o trabalho sagrado, o nosso servir ao mundo, que a gente se entregue a esse servir, que a gente se entregue ao que a gente veio fazer aqui, que a gente simplesmente seja e aceite com alegria, porque a gente escolheu, porque em algum tempo, espaço, antes de encarnar, antes de estar aqui, a gente estava com uma consciência mais elevada, ampliada, percebendo tudo, e a gente escolheu estar aqui agora, nesse momento, para fazer o que a gente tem que fazer, a gente tem um papel, a gente tem uma missão, a gente tem um propósito ao qual a gente serve, e eu amo essa frase que eu escutei de um amigo uma vez, do Ricardo Cato, e ele tinha escutado de um outro amigo também, que ele disse, se a gente tem essa mania de falar de propósito, eu tenho um propósito, meu propósito, eu sou guiada pelo meu propósito, mas ele me disse, não é a gente que tem um propósito, é o propósito que nos tem, então eu sinto que tudo isso tem a ver com esse movimento interno, de servir a um propósito maior, que é um propósito dessa consciência, de sermos coletivamente deuses e deuses, ainda é aqui e agora, nesta dimensão, nesta dimensão, e acreditando que estamos sim manifestando, e vivendo essa transição da 3D para a 5ª dimensão, e a 5ª dimensão já existe, e ela é aqui, é só a gente escolher, que seja consciente a essa escolha, e por ressonância, por vibração, a gente vai chegando às pessoas, aos lugares, aos grupos, aos projetos, aos trabalhos, mais alinhados à nossa consciência, e se servir a esse propósito maior. Só assim, não se permanece na sepultura, já será um corpo novo, espiritual, somente a partir da ressurreição, podemos contemplar um passado purificado, a tentação do homem, é sempre pensar, que ele tenha que resolver os problemas do passado, para andar adiante, mas é exatamente assim, que nunca avançamos, não dá para paralisar, ficar preso e amaranhado no passado, deixar fluir, e avançar, evoluir, e caminhar, o caminho se faz ao caminhar. O caminho pascal nos leva a abandonar algo, porque descobrimos algo muito maior, mas nesse algo muito maior, existe o mesmo passado purificado, Cristo se envolveu com a humanidade, para que a humanidade possa se envolver com Cristo, Cristo tornou-se homem, para que a humanidade se divinize, é o sentido que é importante, caso contrário, paramos na metade, muitas de nossas coisas permaneceram incompletas, e estéreis, justamente porque queremos voltar ao quarto da mãe, onde fomos concebidos, onde a natureza ainda precisa encontrar suas razões, onde até o maior amor, inevitavelmente, encontra a morte. Várias histórias para compartilhar sobre isso também, da minha vida pessoal, da nossa vida, da nossa pele e tal. Maria chora pelo amado, ela chora porque seu amor não foi suficiente, para manter vivo o seu Senhor, aquele que a lavou, que a limpou, que a fez nova, virgem, e bonita, que a fez uma noiva. Mas não há razão para chorar, o sepulcro está vazio, a pergunta do anjo, mulher, por que choras? Abre-se para o significado teológico, que é o conteúdo salvífico, dessa figura tão contraditória, tão discutida em nossa história. Maria procura seu Senhor exatamente no sepulcro, mas a passagem é precisamente aquela da humanidade ligada ao cúmulo, à vida terrena, à superação do túmulo. A tumba foi a consequência do pecado, Cristo na Páscoa assumiu a humanidade pecaminosa que vive na tumba, por isso desceu a tumba, e, portanto, ali está a Madalena, uma imagem perfeita da humanidade pecadora, que viveu com Cristo essa passagem vital. Portanto, é muito lógico que tanto a exegese, exegese patrística, quanto a moderna, vamos ler de novo esse finalzinho, e, portanto, é muito lógico que tanto a exegese patrística, quanto a moderna, vejam em Maria Madalena a nova noiva, ou seja, a igreja, aquela que faz a passagem da humanidade pecaminosa, para a humanidade redimida, da humanidade sem pai, porque o pai é a mentira, que nos trouxe a morte, para a humanidade com o pai, que é o mesmo do nosso Salvador. Esse é o caminho de Maria Madalena. Pedro Marco Ivan Rupnik, é jesuíta, artista sacrosloveno, professor doutor da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e diretor do Centro Alete, ateliê dedicado à arte e à espiritualidade, em Roma, Itália. Seus mosaicos revestirão as fachadas externas do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. E, inclusive, esse lindo, maravilhoso, né? Muito lindo. É isso, gente. Uau, hein? Uau. Eu acho que, por hoje, esse prefácio deixa a gente bastante reflexivo, pensativo, nos deixa bastante reflexivas e pensativas. E a gente pode, então, terminar a noite com essa frequência mesmo, né? A gente vai trazendo consciência, vai iluminando, né? Com o conhecimento o nosso coração, o todo o nosso ser. Então, esse estudo vai trazendo essa consciência da história, do que aconteceu, do que está por trás, dos conceitos, dos significados. Vai permitindo que a gente vá adentrando, sentindo, percebendo essa consciência, essa qualidade, para que, assim, a gente possa, aos poucos, corporificar, incorporar, concretizar, materializar, manifestar essa consciência coletiva de Marema da Lomindade. Eu estou cansada, então eu não vou puxar nenhum centramento nesse momento. Vou deixar um pouquinho mais aqui esse rezo, essa fumaça, esse incenso, esse altar. Deixar um pouquinho aí essa câmera ligada mais um pouco. Que cada um possa fazer essa finalização de acordo com o que está sentindo agora. E que todos e todas e todos tenham uma ótima, uma linda noite. estamos vivendo, então, nesses primeiros dias desse nosso ciclo do mar, estamos vivendo a fase da lua minguante, estamos minguando, limpando o terreno, abrindo espaço, desconstruindo crenças limitantes, revisitando modelos mentais, paradigmas, visões de mundo. e é nessa fase da lua que a gente está e é isso que a gente está vivendo neste momento, neste aqui e agora. Desculpa aí pelo barulho, o Marcelo chegou, o Théo está acordado até agora, ele quer comer alguma coisa que o Marcelo ia trazer, não tem um barulhinho rolando ali na cozinha, mas é isso aí, vida real. Para te dar uma ótima noite, seguimos em conexão. Arrou, arra, xavá xavá, haini, reiá, uhul, salve Maria Magdalena. Teozito, o que está acontecendo, amore mio? Papai, eu não experimentei esse, ele já não deixou experimentar o outro. Ué, conversa com ele, filho. Por que eu não posso experimentar o outro? Está ao vivo, está ao vivo, eu não estou nem aí, por que eu não posso nem dar o outro? Conversa com ele, conversa com ele, que ele vai deixar. eu quero que você vá dormir, eu quero que você vá deitar e dormir, que amanhã cedo você tem aula. Eu deixei você esperar, ele chegou. Então fala para ele, fala para ele que eu posso, que eu posso experimentar o outro, isso é injusto. Eu não gostei desse. Vai lá e conversa com ele, fala, papai, eu não gostei desse, posso pegar o outro. Só assim, só assim, uma boa, sem mimimi, sem reclamar, sem choro, uma boa. Agora é a hora do descanso, hein? Eu estou trabalhando desde hoje, desde as... desde as sete, acho. Ah, não, ontem eu fui muito tarde. Não, acho que eu estou trabalhando hoje desde as nove e meia. É, eu acordei mais tarde um pouco hoje, porque ontem eu fui dormir, já era bem tarde, nem sei que horas, acho que quase quatro da manhã. Eu estou nessa manifestação, nessa conexão com Madalena, produzindo muito, escrevendo muito, gravando muito, né, os nossos episódios, tudo que a gente está vivenciando. e agora, agora, então, eu vou começar o momento, assim que eu for pra cama, eu vou jantar ainda, eu vou consagrar a Santa Maria com uma festa, conversar sobre o nosso dia, a gente vai descansar, a gente vai celebrar, e é isso aí. Mãe, Mãe, você é injusto, qual é o problema de eu experimentar o outro? Eu nem não acho qual o problema, vocês estão lá no YouTube, tá? Essa discussão toda de vocês está rolando ao vivo, é história da vida real, então, eu acho que é só você conversar com ele, falar que você quer experimentar o outro. Isso que você falou! Não, é sem justo! É sem justo! Jata! Mas eu já pedi pra ele! Isso é injusto! Mas eu já pedi pra ele! Eu te odeio! Jata! Isso não foi legal, Téo, nem um pouco. Eu também, eu te amo! Você tem justo! Por que não pode experimentar o outro? É, é assim, né? É, o Téo tá tarde, né? Ele tá com sono, ele nunca fica acordado dessa hora, eles dormem cedo, oito e meia eles dormem, mas como eu tô nessa jornada, nesses ciclos lunares, e nessa fluidez, eles sabem que nesse momento, a gente tá vivendo, apagou a luz do computador, a gente tá vivendo esse, nessa fluidez, então, hoje eu deixei o Téo daqui mais tarde, porque ele queria esperar o Marcelo trazer o Gatorade, que ele queria tomar um Gatorade, que faz muito tempo que eu não tomava o Gatorade, Ah, peraí, aqui, tá sem o carregador aqui, do computer, em algum momento eu tirei, esqueci de colocar, por isso que a luz apagou, peraí, E aí, Amém. Magdala Mantra Madalena, Mãe Maria Madalena que me guia, e santa profetiza, Mãe Maria Madalena que me guia, e santa profetiza, compreender o que trazer no ensinamento, o simplizar profundamente, compreender o que trazer no ensinamento, e o simplizar do fundamento. Magdala Mantra Madalena, amém, 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 amém. E aí para nós, peraí, não estou conseguindo. Ai, vou colocar na seita aqui. O computador para acender essa luz. Compreender o que trazer no ensinamento, o simplizar profundamente. Compreender o que trazer no ensinamento, o simplizar profundamente. Amém. 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 Boa noite. Amém. Amém.